Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Claro que tentar é ele, né, amor? Você não sempre foi ela, zero dois você É o DJ TN Beat, vida Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Eu vou sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Eu vou sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Eu vou sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo É o DJ TN Beat, vida Lezinho no Beat É mais uma do homem É J.C. do Beat Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Claro que quem tá ele no fim era 0,2, você Lezinho no Beat É o DJ TN Beat, vida Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Eu vou sentando no macho da tua amiga É mais uma do homem É J.C. do Beat Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Eu vou sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Eu vou sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo É o DJ TN Beat, vida Lezinho no Beat É mais uma do homem É J.C. do Beat